A cobra rastejou Sombrilha em cagar Eu quero mais Veja quem tá no socool dentro Grande app servebente Então vamos tente, tente, tente Mas eu vou viver para censes Essa nossa vida cobra E aí, vende rastejou E aí, vende rastejou Não tem um bloco como Oro de Maru, Oro de Maru Os meus pais para a guerra E isso desperta alguém me Você desfaxou da terra Porque todos aceitam fé Eu ensino e eu aprendi Eu me tornei um serenitário Quero aprender juros pra mim Mas meu tempo é muito limitado Não permitiria mais me alcançar Então eu juro que rirei Um ser imortal me torna De tudo a que eu farei O que eu preciso Tenho um objetivo E meto e não ligo se todos são contraídos Dizem que não existe um ser humano imortal Bem eu existo Corra seja mais sombrio Buscando viver pra sempre Tenho que ser sangue frio Igualmente uma serpente Tô com o olho aquele verde não me nomear Que o céu é maldiçoado pra rosto confusar Isso é que sai pra tudo eu continuar Tô de partida de Kono De férias não posso morrer Mas beijo de um corpo melhor E tá chutindo que eu quero você Sorrateiramente rastejo ao redor Ele eu não sou capaz Saiba que seu irmão de ser amel Fica no bote da cobra sagaz Isso é bicho nem que apareceu Amado, suado, sasco, seu corpo terei Quer poder pra matá-lo? Tenho poder, te darei Quanto tempo, professor? Veja que o tempo passou Enquanto você dascer Veja como eu estou Redor tem seis justos proibidos Somente eu sei quando esperei por isso O velho partiu, podia ter ido em vão Desgraçado, desgraçado Eles selam minhas mãos Buscar outro jeito para sempre eu vou viver E mesmo que eu morra eu irei renascer Então vê se não esquece A cobra troca a pele Se prepara pro bote O veneno desce, desce, desce Seja Sombria e calma Eu quero mais Em primeiro Veja quem tá no seu peito Canjo e pés serpente Então vamos, tente, tente, tente Mas eu vou viver pra sempre Essa nossa vida cobra E é envenena como cobra Eu sou do justos Não tenho gosto como Orochimaru Orochimaru Norto, meu inimigo Hey, Sasuke não é seu amigo Espero eu te contar Que ele não vai pra Konoha com você Ele quer matar o irmão assassino Só pela piqueza ele é meu filho Eu só espero o momento Do bote que eu finalizo Se qualquer um me matar Não é segredo eu vou Precidão de mês Que não deu retorno Sem sorte Que mudei o pensamento E se vão me perdoar Bem eu tenho muito tempo Sombria e calma Eu quero mais Em primeiro Veja quem tá no seu peito Canjo e pés serpente Então vamos, tente, tente, tente Mas eu vou viver pra sempre Essa nossa vida cobra E é envenena como cobra Eu sou do justos Não tenho gosto como Orochimaru Orochimaru Sombria e calma